Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal oficial do Paulistão no YouTube. Chegou a hora do majestoso decisivo do Morumbi. São Paulo e Corinthians vão jogar para definir a segunda equipe que vai enfrentar o Palmeiras na grande decisão, na grande final do Paulistão Sicredi 2022. São 3h56, o jogo está marcado para começar às 4h da tarde. No Morumbi e no Nacional Brasileiro. Mexe na bola o Corinthians a partir de agora, majestoso! Apenas um dos dois, o São Paulo e o Corinthians vai à final do Paulistão 2022 e você curte todos os detalhes do Clássico na tela da Record. Participe com a hashtag Paulistão na Record. Alpi, campeonato paulista! Caleri na entrada na área com o Fagner, segundo diz, nada aconteceu, o Caleri acabou caindo e a bola está com o São Paulo. De novo aqui como o Fagner acabou se enroscando com o Caleri numa jogada anterior. Renato Marcília. O Caleri já vem caindo, em cima do Fagner. Aí o Fagner encosta nele, claro. Mas há uma tentativa de cavar, uma penalidade máxima. Pediu para sair. Pois bem, isso com 7 minutos de majestoso, Mireiro. E ó, e ó, e é uma grande perda. Renato Augusto pediu, Paulinho também entra. Ataque forte no Corinthians com o Roger, que vai chutar de fora. Foi na bola de Andrei para praticar uma grande defesa. Olha, os dois companheiros pediram. Apertos aqui embaixo, mas ainda a jogada individual. O Roger Guedes arriscou o chute e reveja o lance. Grande momento, grande lance no Corinthians. É a jogada dele, né, Marcão? Igor Gomes do chão recebendo o atendimento médio. Pois bem, ficou caído na jogada anterior. A mais perigosa foi do Roger. Caleri sai da área, faz o pivô por aqui. Olha o Pavo Maia de fora com desvio. Vamos para o escanteio, mais um escanteio agora do São Paulo. O Pavo arriscou, hein? De assistir o jogo de bola, muito tempo de bola rolando. Sai ali o Jandrei, mas o Diego apareceu antes para cortar. Faltou um pouquinho de comunicação ali entre eles. E o Corinthians tem a reposição. Piton pediu, bola para ele. Encosta ali por dentro do Queiroz. Piton tenta o lançamento, busca o William aqui na extrema. Lá vai o William para cruzar. Cruzamento baixo, favorece ali para o Jandrei. Seis companheiros na área. Vem o mestre, é bem fechado, passa. Cássio tira do susto, volta para o mestre. Ele tentou cruzar lento, mas pega mal, mal demais. Futebol na Record. Pois é. A bola vem que canto, domina a bola e chapa lá no meio, como ele fez no escanteio. Ele bateu bem no escanteio. Só que a bola vem que canto. Ele tentou encher o pé, chutar no gol e acabou chutando errado. Caído lá o Cássio. O jogo está parado mais uma vez. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Nessa jogada agora, o Léo deixou a bola passar, domina a bola e parte pela dominada. Reinaldo é diferente. Agora o Melton, citado para ali, brigou com o Roger Guedes. Pablo Maia tenta sair, vem o Paulinho, sai a falta, o jogo para de novo. Olha o cartão amarelo, hein, para o Roger Guedes. Ele entrou duro. O Roger Guedes subiu o nível do Sarrafo. Sarrafo não do ponta-péu, o nível do Sarrafo. Olha lá. O que estava sendo permitido até agora pelo árbitro da partida. Subiu a régua, vamos dizer assim. Mas a falta no Wellington ali, o Marcelinho, não foi mais dura do que a do Roger Guedes? Eu achei que não. Eu achei que o Roger não foi na bola. O outro ainda foi na Batsby. O Roger deixou a bola e foi direto no corpo do jogador. E isso chama a atenção da arbitragem. Ele tem que mostrar o cartão para estabelecer o limite. Se ele não faz isso, todos os outros jogadores se sentem no direito de fazer a mesma coisa e não serem punidos. Sai o passe buscando ali o Eder. Passou no Caleri. Vamos ver o Caleri que tenta o Eder. Chegou o Rafinha aqui no fundo. Vem São Paulo forte. A bola desviada por dentro. Tira Juliano para salvar o Corinthians. E se isso o Wellington. 41 minutos. O São Paulo tenta meter pressão. O Caleri já voltou a se posicionar lá dentro. Lá vai o Wellington. Ameaça fazer a finta. Pablo Maia. Sai o passe por ali. Voltou aqui para o Wellington. Vai finalizar no Wellington. Gol aqui de gol. É de Wellington. E é do São Paulo do Manubi. Ele fez toda a jogada. Ele voltou na roda da defesa do Corinthians. Começou todo o lance e apareceu na área para receber o passe. E finalizar como gente grande. Mostrando que aos 21 anos pode ser decisivo no clássico. O Wellington. Uma grande trama. Uma tremenda trama no São Paulo. Resulta numa finalização indefensável contra o gol de Cássio. O São Paulo sai na frente. O Wellington. Seu segundo gol com a camisa do São Paulo. O primeiro no Paulistão. O garoto se emociona porque o gol é importante demais. E ele justifica a escalação de Rogério que vibrou como ele próprio. Porque a escalação surte efeito com o gol. E aí, Miller? Mexe na bola o São Paulo. A partir de agora, a parte final desse confronto. Que loucura o Borumbi. Olha o Luciano aí, Jean. Os dois jogadores que vão entrar conversando. Júnior Moraes e Gustavo Mosquito. Vêm aí dois atacantes do time do Corinthians. Vai para jogar o Caleri pressionando até cometer a falta ali. Porque o Júnior Moraes, Marcão. O Júnior Moraes, ele é atacante de área, né? Então, supostamente, né? Na normalidade, ele vai tirar o Roger Guedes. Que está enfiado ali. Bem, no lance aqui, veja como o Bambu cai. O Caleri cai. Os dois se encontram, nariz com nariz. O Caleri desabou. E aí, o que aconteceu na jogada, Marcília? Muita... Muito teatro. Aí tem qualidade. Chega o Luciano. Boa abertura com o Igor Gomes. Igor de frente. Sai o passe para o Caleri. Toca no Caleri. Vem por dentro. O Igor passou. Chance ali com o Nestor Arquedi. Alisson. Gol! É de Alisson! E é do São Paulo, no Morumbi! Num contra-golpe. Com poucas finalizações. Apenas uma no jogo todo até então. São Paulo é mortal. Segunda finalização no alvo. E tudo dá certo com o Igor. que consegue o passe no Caleri. Passou do Igor, mas não passou do Alisson, que entrou na área para finalizar. É o segundo do São Paulo. Alisson marcando pela segunda vez em 10 jogos o Paulistão. O segundo gol com a camisa do São Paulo é um gol importante demais, que vai levando o tricolor campeão paulista a mais uma final. Alisson, São Paulo 2, Corinthians 0. Olha aí o aproveitamento do São Paulo, Miller. Duas bolas no gol. Dois gols. Aproveitamento de 100%. Gostei da jogada. Dinâmica de jogo legal, né? O chamado do 1-2, né? O Dakar toma lá. Quer dizer, a movimentação na direção certa, como eu sempre falo. O Caleri não tinha chance, posicionamento para ativar no gol. Deu para trás e a importância da chegada do meio campo dentro da área, né? O Alisson partiu lá de trás, entrou e chapou no canto direito do Cássio, sem chance para o Cássio. Renato Augusto, ele vai tentar a área. Onde está colocado o Piton, que arruma por dentro. Olha a chance do Juliano. Pegou! Jandrei! Jandrei salva aquele que poderia ser o gol da reação do Corinthians. Renato Augusto pediu o passe aí. O Jô no pivô. O Jô vai finalizar! Passa perto demais! Giro clássico no pivô daquele atacante que sabe o que faz nas imediações da área ou dentro dela. Ele sai do Diego Costa com maestria e finaliza no cantinho. Ele sabe fazer isso, Jô, né? Ele usa muito bem o seu corpo, o seu benefício. Veja bem. Até porque ele foi boleiro profissional. Ele jogou profissional aqui em São Paulo. Ele jogou o campeonato de Série A de brasileiro. Opa, falhou o Jandrei. Olha o Jô para fazer o gol do Corinthians. É de... GOOOOOOOL! É de Jô! E é o gol que pode determinar a reação do Corinthians no Morumbi! Uma falha lamentável de Jandrei que tinha tudo dominado. Só que não. Daqui a pouco, ao errar na bola, ele oferece essa bola ao Jô. E o Jô invade a área. Chuta com o pé esquerdo e não perdoa. Coloca na rede.